Vamos passear na praça enquanto o lobo não vem Enquanto sou de ninguém, enquanto eu quero te ver Vamos passear na praça enquanto sou de você Enquanto quero sofrer, curtindo dessa nozera Hoje o tempo tá mais firme, abre mais meu apetite Cura seca, meu broquinho de almoço, o rejota a mão Vamos passear na praça, ainda bem esse cansaço Ainda vou passar o espaço, o espaço pode me querer Vamos passear na praça enquanto o lobo não vem Enquanto sou de ninguém, enquanto eu quero te ver Vamos passear na praça enquanto sou de você Enquanto quero sofrer, curtindo dessa nozera Hoje o tempo tá mais firme, abre mais meu apetite Cura seca, meu broquinho de almoço, o rejota a mão Vamos passear na praça, ainda bem esse cansaço Ainda vou passar o espaço, o espaço pode me querer Vamos passear na praça, ainda bem esse cansaço Vamos passear na praça, ainda bem esse cansaço uppert ходando caído cinza、 ainda bem esse cansaço Ainda vou passar o espaço, o rejota a mão Vamos passear na praça, ainda bem esse cansaço E esse cansaço Andando em estado Está se pode de querer Eu posso querer você Nós dois podemos de querer Está se eu e você